Elas começam pequenas e aos poucos ganham mais espaço. As feiras de Porto Alegre conquistam uma clientela fiel. O resultado das vendas animou Joanito e Cristiana. Em terra de areia, no litoral norte, eles produziam apenas bananas. Há alguns anos, mudaram e diversificaram a produção. Aí depois a gente começou a observar que a coisa estava ficando ruim para a nossa saúde e para a saúde de todo mundo, com o uso de agrotóxicos e decidimos vir para o mundo dos orgânicos. E é bom para todo mundo, para a gente, para a nossa saúde e de todo mundo. São pelo menos oito feiras ecológicas espalhadas pela cidade. Nós fomos conhecer a do bairro Auxiliadora, na Travessa Lanceiros Negros. O movimento por ali é garantido, mesmo com o tempo chuvoso. Os legumes e as verduras, tudo é muito saudável. É gostoso, não é caro e o pessoal atende muito bem. É muito gratificante a gente vir para cá, porque a gente vê que todo aquele trabalho que a gente tem lá vale a pena, porque é muito mais prático produzir usando veneno. É muito mais rápido limpar uma roça, fazer produzir, fazer um produto bonito. Só que ele é bonito, mas não é bom, saudável. E a gente chega aqui e a gente se sente, é muito bom, a gente se sente valorizado. Vê que todo mundo quer que venha aqui, valoriza e quer isso. Feiras como esta se multiplicam pela cidade. Elas são impulsionadas pela busca dos alimentos orgânicos, por quem se preocupa com o que está consumindo. E claro, comprar direto do produtor é sempre vantajoso. Essa é a grande diferença dos produtos orgânicos hoje, essa venda direta do produtor para o consumidor. Então essa relação entre eles é muito interessante, eles trocam experiências, você tem a confiança do produto que você está comprando. A gente faz um trabalho intensivo de verificação nessa qualidade orgânica. O consumidor que chega e que tem a garantia de um produto orgânico, de qualidade. E o produtor também tem essa garantia de venda de um produto diferenciado. A gente também aprende um pouco com eles, porque a gente pergunta o que é e eles acabam sempre dando uma receita, uma coisa, uma indicação. E é mais gostoso, eu acho que o gosto da salada é diferente, não sei. A melhor coisa que tem é essa relação, a gente adora essa... O cliente é satisfeito, satisfaz a gente também. Uma pesquisa do Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável, em setembro deste ano, indicou que um em cada cinco brasileiros consome algum produto orgânico, em média, três vezes por semana. A região sul do país é a campeã no consumo desses alimentos. A gente sente, é diferente, é mais gostoso, a cenoura é mais docinha, mais tenra, essas coisas assim, né? E o fato da saúde, principalmente a saúde, né?